O sonho de se tornar atleta profissional e jogar em um dos principais times do futebol brasileiro levou mais de 200 garotos de dezenas de municípios da região ao estádio Alvídeo Nunes. Os testes acompanhados por observadores do Atlético Paranaense pode ser a única chance para eles. Incentiva mais a garotada a se interessar a participar mais do esporte, principalmente no futebol, nós de escolinha. O professor, como o professor disse, quem não trabalha o dia todo, o ano todo, não tem capacidade de fazer escolinha. Então a importância é muito grande e além de incentivar, também a oportunidade que alguns vão ter de ir, se deslocar de picos para os grandes clubes ou até um clube menor, mas que possa ser visto pela mídia nacional do futebol. Nicolas está animado. Se apresentou pela manhã e o observador pediu para fazer novos testes à tarde. O garoto de 14 anos do bairro São José participa desse tipo de seleção pela primeira vez. Minha alegria é jogar futebol e eu espero que eu possa fazer um bom jogo e continuar sendo escolhido por eles. Qual é o time dos seus sonhos? Fluminense, jogar no Fluminense. Eu tenho muito, quando tenho treino com o professor Dacão, sempre dou um jeito para ir. Toda vez que tenho treino é ir em qualquer lugar, dá um jeito para ir. Gosto muito de jogar bola, então a gente vai toda vez. Mas os testes não são fáceis e a concorrência é grande. O Atlético Paranaense realiza sempre, no período de férias, seleções em todos os estados do país. Na maioria delas, nenhum jovem é aprovado pelos olheiros. O Atlético Paranaense, nessa época de julho, tenta pegar todas as cidades do Nordeste para avaliar as garotadas. No Brasil todo, até aqui no Nordeste, em Picos, até você avaliar até 200 garotos, às vezes você não consegue levar nenhum. Por quê? Às vezes tem garotos que chegam nervosos, tem garotos que não dormem, tem garotos que não tomam café da manhã direito. Chega, fica muito nervoso nos treinos. Nosso time hoje do Atlético Paranaense, dentro do centro de treinamento, nós temos na faixa de 60 jogadores do Nordeste. Então o Atlético Paranaense, com o presidente Mário Celso Petralha, ele gosta muito do Nordeste. Ele valoriza o jogador nordestino. Por que o jogador nordestino? O jogador nordestino tem vontade de vencer na vida. Valdefrande, de 16 anos, joga bola desde os 7. O adolescente teve uma experiência de 3 meses no Fortaleza. A dispensa do clube cearense não abalou a vontade de um dia brilhar nos gramados do futebol mundial. Eu sonho desde pequeno, assim, tenho vontade de jogar fora, ajudar minha família, que eles precisam muito. É um sonho de qualquer menino jogar fora, assim, chegar no Liga dos Campeões, Copa do Mundo, Seleção Brasileira. Você já fez outros testes? Já, sim. Passei um tempo pelo Fortaleza, 3 meses lá. Aí, por uns problemas pessoais, me dispensaram. Que Deus ilumine aí, que eu consiga jogar bem, fazer um bom jogo e o cara me olhar e, fé em Deus, me levar para fora. Os garotos selecionados terão menos de um mês para viajar para o Paraná. No Atlético, terão alimentação, hospedagem e muito treino no centro de treinamento do clube. O Atlético Paranaense hoje tem um dos melhores CT do Brasil e um dos melhores estádios do Brasil. Hoje, o nosso clube, o Atlético Paranaense, estamos disputando o Campeonato Brasileiro com garoto de 17 até 18 anos. Claro que nós temos alguns mais velhos, mas a média nossa é 20 anos. Não tem jogadores acima. Tem sempre aquela espinha, que é o Thiago Heleno, o Lúcio Gonçalves, o nosso goleiro Everton, que é da seleção, mas a maioria é jovem. Então, o Atlético Paranaense gosta de trabalhar com garoto jovem para botar, para jogar e aparecer no mercado do Brasil e do mundo.